Olá, tudo bem com vocês? Estão bem, estão em casa, estão se cuidando, lavando as mãos, utilizando álcool em gel, utilizando máscara? Está passando. O número de pessoas vacinadas está aumentando e logo a gente volta a uma normalidade. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, um assunto que é pertinente para todas as faixas etárias em todo o mundo. Meu nome é Angela e a gente vai falar sobre os meios de comunicação. Essa aula está dividida entre alguns dos meios de comunicação mais utilizados, um pouquinho da história dos meios de comunicação, depois a gente retoma sobre alguns deles em inglês e a gente faz a nossa atividade. Espero que vocês gostem. Para começar, se a gente pensar em relação a meios de comunicação, o que são? São instrumentos utilizados para difundir a informação, para propagar a informação. E a gente tem que pensar como o tempo eles vão sendo aprimorados cada vez mais. Com o desenvolvimento da ciência e das tecnologias, os meios de comunicação têm avançado rapidamente, facilitando a difusão de informações no mundo. Então, se a gente pensar, a gente tem interação, a gente se acontece que aconteceu alguma coisa importante em outro lugar muito distante, a gente consegue assistir ao vivo a maior parte das vezes. Enfim, a cada dia que passa, a tecnologia vai nos permitindo que as coisas funcionem melhores e com os meios de comunicação isso não é diferente. A gente pode classificar os meios de comunicação de duas maneiras, individual e em massa. O que são meios de comunicação de modo individual? É aquele de você se comunicar com uma pessoa, com um grupo de pessoas. Se eu ligar para alguém agora, isso é um meio de comunicação individual, estou ligando para uma pessoa. Se eu encaminhar um e-mail para duas, três pessoas, é um grupo pequeno, seleto. Já por outro lado, meios de comunicação em massa englobam milhares de pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões, quem sabe até bilhões de pessoas. Que são os meios, por exemplo, que a gente encontra na internet, algo transmitido pela TV, um jornal, uma revista, enfim, são diversas pessoas que estão recebendo aquela informação. Até aqui tudo bem? Vamos começar então com a história dos meios de comunicação. Como que isso começou? Primeiro, uma necessidade humana de se expressar. Num primeiro modo, num primeiro momento, poderia ser de outros modos, pela questão de postura corporal, grunhidos, às vezes até por uma questão de violência quando não se existia uma comunicação que fosse compreendida por todas. Mas o ser humano tinha essa necessidade de se expressar. A gente tem de milhões de anos atrás desenhos em cavernas. O que esses desenhos representavam? Às vezes batalhas em relação a povos, questão de animais, questão de alguma tragédia climática, enfim. Esses desenhos, esses desenhos em cavernas, esses registros surgiram há milhares de anos. Foi uma das primeiras maneiras do ser humano se comunicar. Depois disso, a gente tem que pensar em relação à escrita. Obviamente, se a gente pensa em relação à escrita hoje em dia, a gente pode pensar na escrita por modo eletrônico ou a escrita com caneta, com lápis, papel. Mas naquela época isso não existia. A gente está falando de muito tempo atrás. Então, no primeiro momento, as tentativas de uma comunicação escrita eram feitas com pedras, com galhos de árvores. Depois surgiu papiro. O que é papiro? Papiro é como se fosse a mesma função do papel, que surgiu no Egito. Há 2.500 anos antes de Cristo, o papiro vinha de uma planta. Depois veio os pergaminhos, muitas vezes feito por pele de animais, até que no século XV surgiu a prensa. O que é essa prensa? Nessa imagem, a gente vê Johann Gutenberg. Johann Gutenberg é um alemão que, no século XV, ele inventou um aparelho chamado prensa, onde ele colocava tipos móveis, letras, símbolos, e aquilo era prensado, de uma maneira que conseguiam-se fazer diversas cópias de algo que estava escrito. E, de certa forma, isso influenciou a leitura, a divulgação de coisas escritas no mundo todo. Aqui a gente tem uma imagem de como que era essa prensa. Essa imagem foi tirada em um museu em homenagem ao Gutenberg e a grandes invenções. E por que isso revolucionou tanto os meios de comunicação? Por que, com o uso da prensa, a gente pôde, por exemplo, ter acesso aos jornais? No começo, quando não se existia a prensa, quando se precisava informar alguma coisa por escrito para as pessoas, muitas vezes eram placas brancas enormes, com alguma coisa escrita, algum anúncio, onde passavam diversas pessoas e elas conseguiam visualizar, conseguiram ler aquilo. Então, era como se fosse a mesma função do jornal. Mas, com a prensa, foi que realmente começou a circulação desses periódicos com mais acesso a pessoas. Depois disso, a gente tem que pensar em relação à revista. As primeiras revistas surgiram na Europa, mais especificamente na Alemanha. E eles eram assuntos específicos, muitas vezes literários, muitas vezes informativos de biologia, de ciências, enfim. Eles não tinham o caráter que, muitas vezes, a gente encontra em revistas hoje em dia. A gente tem revistas com especialidades diversas. De automóveis, de vida selvagem, de ciência, de biologia. Às vezes, a gente tem uma questão de fofoca, de artistas, enfim. Os subjetivos variam conforme o interesse da pessoa que vai comprar, que vai acessar, que vai ler essa revista. Essa imagem que vocês têm nessa tela mostra a primeira revista do Brasil, que foi, que surgiu em Salvador em 1812. E era sobre literatura, uma coisa bem específica. Depois disso, a gente tem que falar de um meio que é muito utilizado até os dias de hoje, que é a questão do correio. Se a gente pensar, a gente tem os e-mails, que é um tipo de comunicação por meio eletrônico. Mas falando do correio, o tradicional, aquilo de você enviar para alguma pessoa algo ou receber de alguma pessoa, de alguma loja, ou de alguma coisa que você comprou, alguma coisa que você encomendou. Principalmente nos dias de hoje, a gente está numa pandemia, as compras por meios eletrônicos, que são entregues nas casas para as pessoas não terem que circular, ou muitas vezes por não poderem circular, em lojas aumentou muito. Nessa imagem, a gente tem também um pombo. Por que que está essa imagem aí de um pombo? Não sei se vocês já escutaram falar sobre pombo-correio. A gente, até os dias de hoje, em algumas localidades, eles são utilizados. Uma pequena mensagem é colocada na patinha, na perninha, não sei como é que se fala, enfim, na perninha do pombo. E aquilo, eles fazem com que essa mensagem chegue até outra pessoa. Caso vocês estejam se perguntando, como é que o pombo sabe para onde ir? Como é que ele entende essas coordenadas geográficas? Na verdade, o pombo não muda, não sabe para onde ir. Ele sempre volta para o lugar onde ele foi criado, obviamente, por meio de muito treino. Então, o local onde ele cresceu, onde ele era alimentado, para esse treino, eles fazem ele ficar lá nos primeiros meses de vida e a cada dia vão afastando um pouquinho ele. E ele sempre retorna para esse lugar, até que ele consegue percorrer grandes distâncias. Então, ele está distante e quando o soltam, ele retorna a esse lugar. Então, é possível encaminhar mensagens dessa maneira. Interessante, né? Mas se a gente pensar, o serviço de correios é utilizado há muito tempo. Antes era a pé, depois por cavalo e hoje a gente tem entrega aérea, entrega por navio, entrega pelo próprio carteiro, que tem as diversas localidades numa cidade e eles saem encaminhando, entregando de casa em casa. Se a gente pensar em relação a isso, a cada dia também as entregas por correio estão mais rápidas. Às vezes a gente pode comprar um produto importado de um local muito distante e ele chega em poucos dias na nossa casa. Ou seja, a praticidade e o uso do correio continua sendo muito relevante. Isso para quase todas as localidades do mundo. Você pode enviar ou receber uma mercadoria, uma carta desse lugar. Vocês, que são adolescentes, que estão me assistindo, provavelmente não receberam cartas. Mas no passado era uma alegria muito grande você abrir a caixa de correio e instalar uma carta manuscrita, muitas vezes só perguntando como você estava, contando alguma novidade. Isso antes do advento da internet e é um hábito que, infelizmente ou felizmente, não sei, enfim, faz parte do progresso, mas está deixando de existir a cada dia. Se a gente pensar agora, tem esse outro meio de comunicação que se chama telégrafo. Por que eu trouxe um telégrafo se atualmente ele praticamente não é utilizado? Porque ele é um dos primeiros sistemas modernos de comunicação que ele conseguia comunicar mensagens a longa distância. Por isso que ele é tão importante. Não sei se vocês já assistiram algum filme, já leram história, mas a gente tem também o código Morse, que é um código que os sons têm um significado específico. Então esse telégrafo é considerado um dos primórdios dos meios de comunicação modernos. E agora a gente vai falar sobre alguns que eu acredito que quem está me assistindo já ouviu falar, ou tem, ou pelo menos conhece. Um deles é o rádio. O rádio surgiu em 1896. Ele foi uma invenção de um físico italiano chamado Guglielmo Marconi. Na verdade ele era um transmissor de sinais sem fio. Primeiro momento tinha que ser uma pequena distância e depois isso foi aumentando. Depois de um tempo começou um broadcast. O que é broadcast? É essa transmissão de um emissor, ou seja, emissor é quem está emitindo. E diversas pessoas iam receber esse sinal, iam receber essa mensagem, iam receber essa música, ou seja, que são os receptores. Isso em 1920. Começou nos Estados Unidos. Essa questão de transmissão. Depois disso nós temos que pensar, e hoje? Será que o rádio ainda é utilizado? Você tem o hábito de escutar música? Tem o hábito de ligar o rádio em uma determinada estação? Às vezes quando filmam, agora a gente está em um momento um pouco atípico, mas quando filmam, por exemplo, estádios de futebol, é muito comum ver a pessoa com fone de ouvido do seu celular, provavelmente escutando uma rádio para acompanhar algumas jogadas que não são possíveis de serem visualizadas da arquibancada, ou mesmo às vezes com um radinho, escutando a transmissão do próprio jogo que ele está visualizando para não perder nenhum detalhe. Enfim, o rádio serve como entretenimento, como informação, depende do que você escuta, depende da estação que você sintoniza. Durante a guerra, ele foi um meio de comunicação muito importante. Tanto é que falamos em ondas de rádio e às vezes tropas inimigas tentavam interceptar as ondas de rádio para poder saber o que eles estavam se comunicando. No Brasil, o rádio ainda hoje tem, mas enfim, eu vou falar sobre algumas décadas atrás, em 1930, a gente teve o que se chamava de Era de Ouro da rádio. As pessoas ansiosamente esperavam pelos seus programas favoritos, que eram de grande audiência no Brasil todo, que revelavam novos calouros, programas de música que eram, entre aspas, os responsáveis por lançar grandes artistas da música, que gravavam, faziam shows e eram adorados por grande parte da população. Isso nos anos de 1930. Mas e hoje em dia? Será que ele é ainda importante? Se a gente pensar, tem uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, chamada Abert, que fala que em 88,1% das casas no Brasil ainda tem um aparelho de rádio. Se a gente pensar em relação às emissoras, são mais de 9 mil emissoras no nosso país. Existem mais de 200 milhões de aparelhos convencionais. Se a gente pensar em relação à população do Brasil, você pode pensar, nossa, mas então quase uma, quase todo mundo tem um aparelho de rádio? Não. A gente pode pensar que tem pessoas que têm mais de um aparelho. Por isso, um número tão elevado e muitos deles, quem sabe, nem funcione hoje em dia. Mas só pelo que está escrito aí, dá para perceber. A importância do rádio nos dias de hoje continua sendo muito grande. O próximo meio de comunicação que a gente vai falar é o telefone. E o telefone, a gente tem que pensar sobre a função original dele e o uso que ele tem hoje em dia. Para começar, em 1876, ele foi patenteado. Essa pessoa que está nessa foto chama-se Alexander Graham Bell. Ele é um escocês e durante muito tempo ele foi considerado o inventor do telefone. Provavelmente vocês já escutaram em programas de televisão algum professor falando Alexander Graham Bell. Ok, tranquilo, é a pronúncia em português. E eu pronunciei Alexander Graham Bell pensando que a gente está numa aula que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de inglês. Então, as duas pronúncias, ok. Mas voltando a falar um pouco do telefone. Aqui a gente tem essas três imagens. Primeiro, um que muitas pessoas nem chegaram a conhecer, que é o telefone que usava um disco. Então, você colocava o seu dedo dentro do número, puxava até o limite e soltava. E assim você fazia para ligar, para discar para alguém. Depois, veio o telefone e teclado, em que você simplesmente pressionava o número para ligar para a pessoa. E a gente tem, até hoje em dia, a gente encontra em alguns lugares o famoso telefone público, conhecido por, pelo menos aqui em Curitiba, por orelhão. Que eram telefones, no princípio, com fichas ou moedinhas que você colocava, que iam sendo descontadas de acordo com o tempo e com a localidade da pessoa com a qual você estava falando estava. Então, depois disso, veio o cartão, que tinha um determinado saldo em crédito, você colocava, ligava para a pessoa e era sendo deslocado. Mas isso, se a gente pensar, na função original do telefone, que era o quê? Falar com alguma pessoa. Mas e hoje em dia? Será que isso ainda continua sendo, essa continua sendo a função original do telefone? Se a gente pensar, atualmente, o telefone fixo, o telefone de casa, está cada vez mais obsoleto. O que quer dizer obsoleto? Com menos importância, menos utilizada. Pela questão do número de pessoas que têm um telefone celular, que ela pode carregar para outros lugares. Se a gente pensar, tem uma história bem longa em relação ao celular, mas que começou a ser pesquisado nos anos de 1950, 1960 e na década de 70 ele surgiu. Só que a gente não pode pensar no celular que a gente tem hoje. Era algo grande, pesado, que não conseguia fazer ligações para outros países, por exemplo. A gente nem está falando da questão da internet, porque nessa época era algo ainda muito distante. Em 1990, nos anos 90, foi possível, além de falar com alguém, começar a encaminhar mensagens de texto. Sem imagem, sem nada. Então ele começou a ter uma nova função. Ligar para uma pessoa, encaminhar mensagens de texto. Depois disso, começaram a surgir outras funções, como calculadora. Começaram a surgir alguns joguinhos. Tem um jogo bem específico que muitos telefones tinham durante os anos 90. E nessa imagem a gente vê um pouquinho da evolução deles, do tamanho, do peso que eles eram. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre os mais modernos. Em 1999, ou seja, quase nos anos 2000, a gente começou a utilizar, começou a surgir no mundo, os smartphones. O que são os smartphones? Que tinham acesso à internet. Ou seja, você conseguia acessar. Não essa variedade que a gente tem hoje em dia, mas você conseguia, por exemplo, acessar um e-mail. Conseguia ler um texto. Enfim, daí começaram a surgir as câmeras, pequenas filmadoras. Surgiu o Bluetooth, que as pessoas trocavam música, trocavam arquivos por meio do Bluetooth. Mas a memória ainda era muito restrita, se comparada com o que a gente tem hoje. Entretanto, nos dias de hoje, a gente tem um celular que tem uma função, muitas vezes, até maior que um computador. Você consegue acessar a internet, navegar por sites diversos, tocar música, visualizar vídeos, encaminhar mensagens, preencher planilhas. Enfim, as funcionalidades são tão grandes que só uma curiosidade pessoal para vocês. Eu acho que uma das funções que eu menos utilizo no celular é de ligar para uma pessoa. Eu estou com o meu celular o tempo todo. Mas visualizando uma mensagem, respondendo um e-mail, encaminhando alguma coisa e ligar uma das funções raras do meu celular. Não é todos os dias que eu utilizo para falar com alguém. Mas é todos os dias, durante muitos momentos do dia, que eu utilizo para outras funções. A gente vai assistir um vídeo agora que tem algumas pessoas que não pensam no ambiente. E muitas pessoas, quando é lançado um celular, ficam, de repente, querendo esse celular. Nossa, quando lançar esse celular, se eu tiver dinheiro, eu vou querer trocar do meu, vou querer atualizar. E ok, a gente tem que pensar nesse consumismo também em relação ao ambiente. Você já pensou no que acontece com o seu celular quando ele é descartado? E a gente tem que pensar quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Se muitas pessoas tiverem esse mesmo raciocínio, o mal que isso vai fazer para o nosso planeta em relação a esse descarte. Então a gente vai ver um videozinho que mostra desde a produção do celular até o momento em que ele é descartado. Qual o processo que existe? Acompanhem lá. O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular. Os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica, que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos, que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. Interessante, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência ambiental. O consumismo tem que ser refletido a respeito pela questão. Se nós ficarmos nesse consumo desenfreado de coisas, não estou falando sobre a questão financeira, mas mesmo essa questão de querer, isso tem um preço muito grande para o meio ambiente. A gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar o que é feito. São mais de 7 bilhões de habitantes. O que é feito com tudo que é produzido? E o apateria, a gente sabe que é um lixo mais difícil de ser descartado, não pode ser reciclado, enfim. A gente tem que ter essa consciência. Mas, seguindo, o próximo meio de comunicação que a gente vai falar é a televisão. Você assiste televisão? Tem televisão em casa? Costuma acompanhar algum programa? A gente pensa na televisão. Ela existe desde o século XIX. Em 1920 surgiu o primeiro modelo dela. Se vocês perguntarem quem é o inventor da televisão, puxa vida, foram feitas tantas pesquisas em relação à possibilidade de transmissão de imagem, de som. Primeiro, a gente tem que pensar em relação à televisão, nos primórdios, que eram enormes, dentro de uma caixa, com tubo, com uma restrição de canais, pouquíssimos canais. Então, são muitas pessoas que estiveram envolvidas durante esse processo histórico da televisão. Em 1945, começou a ser produzida a televisão em uma escala industrial. Em 1950, no Brasil, muitas pessoas já conheciam. Aquelas que não tinham acesso, tinham vontade. Às vezes, as pessoas ficavam na janela de uma outra pessoa, eram outros tempos, para ver aquele aparelho que estava transmitindo alguma coisa com imagem, se mexendo com som. Enfim, foi algo histórico. E a gente está falando em meios de comunicação. Se a gente pensar até hoje em dia, a importância que a televisão tem é muito grande. Se a gente pensar em relação a esse histórico, gente, aqui nessa imagem, vocês têm um pouquinho do progresso, da evolução do aparelho de televisão, como eu disse. Antes, ele era muito grande. E, atualmente, eles estão cada vez mais finos, com uma definição de imagem melhor, um som melhor, com uma potência de nitidez maior. Antes, a gente teve também fatores históricos em relação a... Antes era preto e branco, depois ficou colorido. A gente teve a invenção do controle remoto, para a pessoa não ter que se levantar para mudar de canal. E, hoje em dia, a gente tem as televisões com uma qualidade, uma definição de imagem impressionante, com uma nitidez muito, 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 muito real. Então, a gente tem que pensar, qual vai ser o próximo passo da televisão? A gente não sabe. O que a gente sabe é que, nas últimas décadas, ela tem uma importância muito grande no mundo todo e continua até os dias de hoje. Se a gente pensar em relação a essa questão da televisão, é possível que muitas pessoas utilizem como uma forma de diversão, de entretenimento. Por isso que tem programas que têm uma certa continuidade, para a pessoa pensar, nossa, amanhã às oito horas eu não vou sair de casa porque eu tenho que assistir tal programa. Então, tem essa função de entretenimento, mas a gente pode aprender muito também. Isso depende do canal que você está sintonizado, do que você está assistindo, quais são os seus objetivos. A influência e a importância da televisão são enormes no mundo todo. Se a gente pensar, foi feita uma pesquisa que diz que, no Brasil, somente 2,8% da população não tem um aparelho de TV em casa. Ou seja, menos de 3%, uma população de mais de 200 milhões de pessoas como o nosso país, mostra que ela está presente em quase todos os lares. Ou seja, a importância que ela tem nos dias de hoje. Isso é uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2016. Então, a importância é, assim, não temos nem o que questionar. O próximo meio de comunicação, agora a gente está vendo uma coisa que surgiu, por exemplo, depois que eu tinha nascido e depois que eu já era adulta, que é a questão da internet. O que é a internet? A internet é um meio de comunicação, mas a gente pode pensar, por causa da internet, por meio dela, a gente consegue acessar muitos outros meios de comunicação. Como, por exemplo, redes sociais, a gente consegue se comunicar por meio de e-mails, sites de busca, pesquisa, plataformas para chamadas com vídeo e voz, mensagens e compartilhamento de arquivos, enfim, as funcionalidades que a gente tem por causa da internet são muitas, são inúmeras. Vou trazer uma curiosidade para vocês. Geralmente, quando a gente vai acessar um site na internet, a gente digita www. E daí o site. Se vocês repararem, sempre que vocês digitam algo num buscador de sites de informações, vai abrir com esse www. Você sabe o que quer dizer esse www? Ali está a explicação. Isso quer dizer World Wide Web. World Wide quer dizer no mundo todo. Web quer dizer teia. Por exemplo, a teia de aranha seria Spider Web. Então, como assim? Uma rede que liga o mundo todo. Se vocês verem por aquela imagem, parece realmente, devido a toda essa questão dos computadores, dos celulares, enfim, dessa conectividade que liga o mundo todo. Por isso, parece uma teia. interessante, né? Só uma curiosidade para vocês. Mas, enfim, seguindo um pouco na nossa conversa, vamos falar sobre as redes e mídias sociais. Eu não vou especificar nomes dessas redes, nomes dessas mídias sociais, mas o que são isso? São espaços virtuais que grupos de pessoas ou grupos de empresas se relacionam, cada uma com uma função diferente. Então, depende do que você quer, você vai ter uma conta numa rede social. Tem algumas delas para trocas de mensagens, outras para compartilhar imagens, mensagens, vídeos, enfim, eu estou colocando as imagens de algumas, mas são dezenas com o mesmo propósito. Algumas têm a função de oferecer ideias sobre temáticas diferenciadas para uma pessoa. Outras para uma conexão profissional, às vezes entre pessoas, às vezes de uma empresa que quer contratar alguém, às vezes de alguém que está procurando um emprego. Outras para conversar com amigos, compartilhar mensagens, links, vídeos, fotografias, enfim, encontrar pessoas que às vezes você não convive e perdeu o contato com elas. Mas pensando, buscando pelo nome da pessoa, você consegue reatar esse laço. Isso é interessante, né? A gente tem comunicação por links, alguns com limites de palavras, alguns são mais famosos no nosso país, outros mais famosos em outros países, enfim, a gente tem que ver para que serve essa rede social. Por que você está acessando essa rede social? Qual a função dessa rede social? As informações e os temas são variados. O que é compartilhado é variado. Então, a gente tem que pensar em relação a todos esses propósitos. Mas, a gente não pode esquecer de um detalhe bem importante. tem pessoas que perdem um pouquinho do controle e ficam viciadas em redes e mídias sociais. Se você está sentado na frente de alguém e você não consegue resistir, vai ficar acessando o seu celular para ver o que está acontecendo, o que alguém postou, alguém te marcou numa foto. Puxa vida, será que isso é saudável? Será que você está tendo controle sobre isso ou isso está dominando a sua vida? Então, a gente sabe a partir do momento que compromete a sua questão pessoal, a sua produtividade no trabalho, o seu estudo, deixa de ser saudável. Então, cuidemos com isso porque é uma coisa que está ficando comum a cada dia, cada vez mais comum. E outro aspecto bem importante também é a questão das fake news. O que são fake news? Fake quer dizer falso, news quer dizer notícia. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque isso está, infelizmente, está cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, alguém te manda uma coisa, você nem vê a veracidade disso, nem confere para saber se é verdade mesmo. Nossa, olha isso. E começa a espalhar para outras pessoas, você é o responsável. Essa notícia mentirosa, falsa, está sendo propagada com a sua ajuda também. Então, sempre que você receber alguma coisa, não importa se foi no grupo da família, no grupo de amigos, se você leu na internet, confira se é verdade antes de comentar, antes de propagar, porque isso é um assunto muito delicado e importante nos dias de hoje. Até aqui, tudo bem? Era isso que a gente tinha, de certa forma, para falar um pouquinho sobre a questão de meios de comunicação. Agora, a gente vai abordar um pouquinho em relação a outro aspecto, que é a questão do inglês. Então, é hora de inglês. Você está pronto? Você está pronto? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer para vocês alguns dos meios de comunicação, depois algumas ações relacionadas a esse meio de comunicação, e depois uma atividade bem rápida, só para a gente testar um pouquinho, tá bom? Então, é uma questão bem interessante aqui, vai ser rapidinho, e eu espero que vocês gostem. Repitam comigo. Então, vamos lá. O primeiro deles, sempre está a imagem ali, eu vou falar só em inglês. Como tem a imagem, eu não vou traduzir para vocês. Magazine. Magazine. Radio. Radio. Telefone. Telefone. Or, cell phone. Cell phone. Or, mobile phone. Mobile phone. Or, mobile. Enfim, aqui a gente tem diversas maneiras e há outras ainda para se referir ao aparelho que a gente utiliza como telefone. Television. Or, TV. Television. TV. Internet. Internet. Voltando à primeira imagem. Agora, vamos ver as ações que a gente faz em relação a isso. Newspaper. Read the newspaper. Read the newspaper. Magazine. Read a magazine. Read a magazine. Radio. Listen to the radio. Listen to the radio. Telefone, cell phone, mobile phone, mobile. O que a gente faz? We use the telephone. We call with a telephone. We many different things, ok? But use the telephone, use the cell phone, use the mobile phone. And, watch television, watch TV. Watch television, watch TV. Internet. Use the internet. Use the internet. or surf the web. Surf the web. Uma observação aqui, o que é? Surfar. Ateia. Estranho isso. É quando a gente está pesquisando, a gente está passando de um site para outro, a gente fala surfar mesmo, ok? Então, surf the web. Ok? There are many other sentences to talk about, but these are some simple examples. Radio. Listen to the radio. television, watch television. Cell phone, use the cell phone. Read the newspaper. Read the magazine. Tenho certeza que todo mundo está me acompanhando e aprendendo algumas expressões. Todo mundo está comigo? É bem fácil. Isso são palavras que muitas vezes a gente já viu, já ouviu falar. Então, eu espero que todos tenham conseguido acompanhar. A nossa atividade que a gente vai fazer é bem simples. Eu vou dar para vocês dois, três minutinhos para fazer essa atividade, mas tenho certeza que vocês não terão dúvidas. A gente tem ali, do lado direito, cinco meios de comunicação e do lado esquerdo, ações associadas a eles. Façam lá. Numerem a segunda coluna de acordo com a primeira e daí a gente já retoma e faz o nosso fechamento. Um minutinho. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos para a correção. Bem fácil, não é? Antes da gente corrigir, eu quero que vocês prestem bem atenção em relação à pronúncia, em relação ao som dessas palavras. Então, eu vou repetir cada ação, depois cada palavra, depois a gente faz a nossa correção. Então, acompanha comigo, vamos lá. Repita na casa de vocês, repita na casa de vocês ou repita mentalmente, porque isso é bem importante. O modo como a gente pronuncia uma palavra faz toda a diferença. Às vezes, por escrito, a gente pode achar a nossa, pensar em relação à pronúncia dessa palavra como se fosse em português. Mas, em inglês, a gente tem uma certa diferença, bem como em inglês, a gente tem que ficar bem atento e tentar pronunciar da melhor maneira possível, porque por escrito, geralmente é muito mais fácil para a maioria das pessoas, exceto quando a pessoa está no ambiente e tem uma habilidade maior de comunicação porque utiliza no seu cotidiano. Então, ali em relação àqueles verbos, a gente tem o número um. Watch. Repeat, please. Watch. Watch. No segundo. Listen to. Listen to. Listen to. Read. 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 Surf. 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 And use. Use. Watch. Listen to. Read. Surf. Use. Ok? Vamos ver a mensagem de comunicação. A magazine. A magazine. A cell phone. A cell phone. The web. The web. The radio. The radio. TV. TV. A magazine. A cell phone. The web. The radio. TV. Ok? So, let's correct. First we have watch. Watch a magazine. Watch a cell phone. Watch the web. Watch the radio. Or watch TV. Watch TV. I watch TV. I watch television. Very good. Number two. Listen to. Listen to. The radio. Listen to the radio. Listen to the radio. Number three. Number three. Read. Read a magazine. Read a magazine. Read a magazine. Very good. Number four. Surf the web. Number four. Surf the web. And number five. Use. A cell phone. Use. A cell phone. Did you get it? Did you get it right? Did you understand? So, repeat please. Watch TV. Watch TV. Number two. Listen to the radio. Listen to the radio. Number three. Read a magazine. Read a magazine. Number four. Surf the web. Surf the web. And number five. Use. A cell phone. Use. A telephone. Use. A mobile. Different options. Espero que vocês tenham entendido. Que quando a professora de vocês conversar sobre esse assunto, vocês saibam essas palavras, saibam esses verbos. E tenham entendido um pouquinho da história dos meios de comunicação, da importância dos meios de comunicação. A gente tem que pensar que eles estão evoluindo, estão sendo aprimorados com muita frequência. Porque as tecnologias, as invenções, estão cada dia mais eficazes. Então as coisas ficam mais rápidas, ficam com melhor nitidez, com melhor som. Enfim, os benefícios são muitos. Mas a gente também falou um pouquinho sobre os riscos que pode trazer. Quando a gente utiliza algo demais e isso interfere na nossa vida, ele deixa de ser saudável. Então eu falo isso porque tem muitas pessoas que estão perdendo um pouquinho do controle. Aquelas pessoas que com muita frequência pegam um celular para verificar o que fulano postou na rede social. Ou o que está como assunto mais comentado em tal rede social. Deixa eu ver o que a minha banda favorita postou. Enfim, a gente tem que ter o bom senso em relação a isso. Não estou falando que elas são negativas. Não. Como tudo na nossa vida tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Depende do uso que a gente faz de tudo. Então em relação aos meios de comunicação, a gente tem que ter esse cuidado. Utilizar, mas com responsabilidade. Utilizar, mas cuidando dessa questão do tempo que a gente participa. Às vezes é uma coisa, tenho certeza que todos vocês já visualizaram em algum momento. Tudo bem que agora a gente está em pandemia, mas enfim, era tão comum, às vezes, em um restaurante, passar em um lugar, ter duas, três pessoas sentadas. Dois, três amigos ou familiares sentados. Cada um utilizando seu celular. Sem diálogo. Sem conversa. Cada um, assim como se o outro não estivesse próximo a eles. Isso é uma coisa muito triste. Essa questão do contato direto, de comunicação, dos vínculos sociais, são imprescindíveis, são importantes, independente da faixa etária. Então pensem em relação a isso. Cada vez que vocês acessarem, pegarem o celular, tentarem acessar alguma coisa, pensem se não está um pouquinho além do limite. Tenham a responsabilidade de não propagar mentiras. Isso é culpado por muitas das coisas que a gente vivencia, que a gente vê no nosso dia a dia. Essa propagação de mentiras. Que infelizmente, por ingenuidade, sem querer, outras pessoas acreditam e propagam. E isso fica uma bola de neve, cada vez maior. Então a gente tem que refletir sobre esse uso também. Tá bom? Então a nossa aula de hoje era para falar sobre os meios de comunicação, trazer um pouco em relação a inglês, em relação a história, em relação a funcionalidade disso. Espero que vocês tenham gostado. See you. Take care. Bye, bye.